Começa amanhã a operação Açaí, que faz parte do projeto Rondon no Pará. A ideia é levar cidadania para as comunidades carentes do Estado. 700 estudantes e professores universitários participam da ação. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Professores e estudantes universitários de nove estados e do Distrito Federal vão ficar 17 dias nos estados de Tocantins e Pará. Eles vão participar de trabalhos voluntários em 34 municípios. E quem vai dar mais informações para a gente é Edilandes Santos, que é coordenador-geral do projeto Rondon. Boa noite, coordenador. Fala para a gente qual é a expectativa para essa edição do projeto. Boa noite, Patrícia. A nossa expectativa é a melhor possível e nós estamos convictos do pleno sucesso da nossa operação. Após aproximadamente oito meses de muito trabalho, muito planejamento e intensa preparação, esses jovens universitários poderão finalmente colocar em prática os seus projetos em benefício dessa população carente. Que tipo de atividades esses professores e alunos vão poder desenvolver nesses municípios? Olha, a gama é muito ampla. Nós vamos atuar na capacitação, isso é importante, principalmente na capacitação de agentes comunitários, professores, agentes de saúde, produtores rurais, seja na área de cultura, também na área de saúde, na área de desenvolvimento sustentável, enfim. Todas as gamas que os cursos universitários oferecem, toda essa gama será aproveitada nos projetos. O que esses participantes ganham com a experiência nessas localidades? Olha, ganham muito. E eu acho que principalmente o fortalecimento da consciência cidadã do jovem universitário. E esse fortalecimento ocorre na hora que nós colocamos esse jovem universitário na frente de uma realidade diferente da sua, muitas vezes uma realidade perversa. Então ele se dá conta que existem outros Brasils, além daquele que é a sexta economia do mundo, e que esse Brasil precisa da atenção. Ele certamente, ele que será um futuro profissional, um futuro líder político, um futuro agente estatal, ele estará sensibilizado e pronto para no futuro, como profissional, buscar as soluções que resolvam esses problemas. Obrigada pelas informações.